Bom dia galera, aqui é uma vaca famosa, deu cria de 16 bezerros Uma vaca só, tá vendo ó, que é desse rapaz ali ó É, essa vaca deu cria desses bezerros tudinho meu amigo Ó aí, tá vendo ó, uma vaca só deu cria de 16 bezerros, aqui é o nome da vaca Testa pintada ó, tá vendo? Uma vaca que dá quase 300 litros de leite ó Eita coisa boa, aqui na feira de gado você encontra de tudo ó Vata bode, galinha, peru, até joia mesmo, ó o carro alto do rapaz aqui ó Quanto é esse bezerrinho meu patrão? 150 Tá vendo ó, 7.500 bezerros tradicionais, o filho daquela vaca Uma bezerrinha, essa bezerra que eu sei dizer, 500 litros de leite brincando Filho dessa vaca tailandesa ali ó Vigemaria, tá vendo aqui? Ó o bezerra, 7.150 galera Tem mal de perto galera, ó aqui galera ó O carro aqui é terceiro andar ó Tá vendo ó, é bode aqui no meio hein Bode do meio, bode em cima e bode do terceiro andar lá ó Ainda aí Aca, mas só tem ônibus, porque anda, ia mesmo ó Esborda ali, terceiro andar Ah, aqui ó Olha aqui galera, será que esse aqui foi o primeiro carro que fizeram no Brasil Tá o terceiro andar aqui galera, olha mesmo aqui na feira do ligeiro em Campina Grande Olha aí galera, um cavalo de raça! Isso é um cavalo ou um burro? É um cavalo! É um cavalo! Olha esse cavalo! 50 mil! É de direito! 50 mil! Agora aí só derrubar um moço! É mesmo? Sem mentira nenhuma! Pra que eu não menti com isso rapaz? Isso é um cavalo ou um burro! Tem papel! É um cavalo, rapaz! É um cavalo puro! Tem certeza! Puro, puro mesmo! Ele é puro o quê? De raça! Poxa! Papel não tem nada! De vaquejada! Calha! Eu vou levar para render os meninos de Lagos Seca! Ei! Quanto é esse cavalo? 50 mil! 50 mil! É! 50 mil! Tu vende? Ei! 50 mil! Isso é um cavalo! Corta a boca dele para ele ficar rindo! Não! 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 Tudo bom? Ei! Cavalo feio da água! Não é porque é teu não! Esse cavalo é feio demais! Hein? O cavalo feio da água! Quanto é esse cavalo mesmo? 50 mil! Puxa lá! Eu vou levar lá para o Ara, né? Aí lá eu vendo os meninos lá! Quem é que eu pesca o cavalo é eu! Pois é pronto! Agora o bicho é feio demais!